Fé tropa, bem vindos a mais um vídeo galera, hoje vamos tá aprendendo aqui um efeito de CRT, tá beleza? A galera pede bastante esse tipo de efeito aqui no canal e agora eu vou tá trazendo com mais frequência galera E não só vou tá trazendo com mais frequência, como eu produzi um pack totalmente novo com mais de 15 efeitos de CRT aí Utilizando plugins dos mais avançados pra preencher a ganhar resultados cada vez melhores, tá beleza? Todos esses plugins, vou falar sobre isso em breve, tá? Sobre os plugins, vou deixar isso pro final do vídeo Mas o pack ele vai tá saindo daqui a 3 ou 2 dias, tá beleza? São 15 efeitos muito tops aí de CRT Então caso você já queira garantir aí, já fica ligado no canal E caso você esteja vendo esse vídeo aí após ele sair, vai lá que vai tá... Nesse vídeo aqui já deve ter o comercial dele, deve tá aparecendo o comercial aí sobre como é o pack Eu tenho certeza que vai te somar muito, vai te agregar e vai tá bem baratinho, vou fazer um preço bem bacana Então corre aí pra poder já garantir já É... vamos tá partindo aqui agora pra esse efeito que eu vou tá utilizando Esse efeito aqui ele contém dentro desse pack, tá beleza? Eu separei ele pra poder ensinar pra vocês aí passo a passo Pra poder abordar cada plugin aí com mais detalhes pra vocês entenderem algumas coisas E eu tô aqui com ele aplicado a uma cena mais clara, ó Ele tá bem básico aqui E ele tá com esse daqui desligado E eu já vou explicar um pouco mais sobre isso aqui que tá desligado E é isso, tá com esse daqui aqui E a ideia é eu tá abordando cada plugin que foi utilizado aqui dentro dele com vocês Ou de uma forma um pouco mais calma e mais detalhada Pra que vocês se vejam como estudo E vocês consigam estar aplicando aí nos futuros CRTs de vocês, tá beleza? Essa pegada aí de Glitch, VHS, CRT e tudo mais É tudo a mesma coisa Vamos tá pegando pra cá e vamos tá primeiro começando com o Mosaic, tá certo galera? Mosaic, ele já tem no After Effects, tá beleza? Vamos tá jogando ele pra cá E ele adiciona pixels à nossa imagem Ele torna a nossa imagem, ela deixa ela pixelada, né? Eu acho que é assim que se fala, deixa ela pixelada E eu vou tá sugerindo pra vocês Terem que tá colocando tanto na horizontal como na vertical Cerca de 300 Então ele faz isso com a nossa imagem, adiciona pixels a ela E ela desse jeito aqui que era padrão Fica assim, tá certo? Você pode tá colocando 400, caso você queira aí um pouco mais suave Caso você queira mais forte, pode tá colocando 200 E assim vai, tá aí? Não precisa ser exatamente 200 e tudo mais Vocês podem tá mexendo aqui e ficando à vontade Tá até colocando um pouco mais pra um lado E deixando o outro lado menos Mas eu não indico, tá beleza? Vamos tá colocando aqui somente 300 E é isso Vamos tá partindo aqui pro próximo efeito Que é o Gaussian Blur Que a ideia de tá utilizando ele É tá deixando a nossa imagem aí um pouco mais desfocada Tá beleza? Vamos tá colocando bem pouquinho aqui Só três E é isso A gente deixa ela desfocada E ao mesmo tempo adiciona um mosaico A ideia disso é meio que destruir a imagem Deixar ela com uma qualidade um pouco mais baixa O próximo plugin que a gente vai tá utilizando aqui Pra poder tá construindo o nosso efeito aí de CRT É o Optics Compensation Que ele serve muito pra tá Ele vai servir pra poder agregar pra gente Essa estética de televisão aí falhando Porque ele faz isso aqui com a nossa imagem Quando a gente mexe aqui no Field of View Ele estica ela tanto pra trás E se a gente tá colocando aqui no Reverse Ele faz ela pra frente Dos dois jeitos fica interessante A gente tá brincando Mas a forma como eu vou tá utilizando aqui É ela normal aqui E por volta aí De talvez 50 por aqui Parecendo aquelas televisões de tubo mesmo Quadradonas de antigamente, tá beleza? A imagem puxa pra essa estética aí Se a gente tá colocando aqui isso aqui É como se ele estivesse inclinando um pouco mais O nosso vídeo, tá? Mas eu vou deixar sem Desse jeito mesmo Tem aqui as opções de vertical E diagonal Mas eu vou tá deixando mesmo na horizontal Fica desse jeito Vamos tá vendo aqui outro plugin que a gente utilizou Que seria o Grid Que é o responsável por tá adicionando Algumas linhas na nossa imagem Vamos tá adicionando aqui esse Grid Ele também é do After Effects Todos aqui, pelo que eu acho, são do After Effects A gente só tá verificando aqui pra vocês O Object Compensation É sim Ele faz parte aí Já do After Effects Aqui Vamos tá colocando O modo de mesclagem dele A forma como essas linhas Vão mesclar com a camada, né? Seria isso Vamos tá colocando isso em overlay, tá beleza? E fica desse jeito Um pouco transparente Vocês podem estar optando também por um Edge Mas fica muito forte Não me agrada, tá beleza? Ou então um Screen e tudo mais Mas eu vou tá trabalhando aqui Com o overlay Após ter feito isso Vamos estar fazendo com que Esses quadrados aqui Fiquem um pouco menores E não tem muito segredo Aqui a gente mexe em um E se a gente mexer aqui no outro A gente já mexe na posicionamento do outro E a ideia é gerar alguns quadradinhos aqui com eles Tá beleza? Uns quadradinhos bem pequenininhos Já mexi nessa outra parte E agora vamos tá mexendo nisso aqui Pra que a gente forme alguns quadrados Tá em retângulo, né? No momento Mas a gente pode tá mexendo aqui Vamos adaptar pra que ele fique mais em quadrado E pronto Tá ficando desse jeito Vamos tá dando aqui um Fit Pra ver como é que isso tá Tá bastante legal já Eu posso tá deixando Ou desse jeito Ou eu posso tá diminuindo Esses quadrados Pra que fique menos perceptível Essas linhas Tá? Vamos tá mexendo aqui um pouco Pra que esses quadrados Fiquem um pouco menores Vamos ver como é que isso tá Agora galera Ó, ficou assim Tá bem interessante pra mim Ainda dá pra deixar esses quadrados aí Um pouco menor Mas eu acho que já somou bastante Pra acho que tá dica Que a gente quer buscar Tá bem interessante Vamos tá pegando aqui agora E vamos tá adicionando o Noise Que ele vai tá Meio que adicionando Algumas imperfeições Na nossa imagem aí Como se fossem algumas Eu não sei exatamente dizer não Vamos tá colocando aqui o Noise Cadê ele? Tá aqui o Noise O Noise Grain Ele também é do After Effects Vamos tá adicionando ele E ele faz isso aqui Com a nossa imagem Olha só Ele meio que adiciona Uns pontinhos aí De diversas cores, tá? Fica bem legal E vamos tá selecionando Aqui uma quantidade Que fique legal Pra gente poder tá colocando Eu acho que é assim Por volta de 33 Tá bem legal, né? Olha só como é que Isso se adiciona A camada Quando a gente retira Percebam como fica Fica desse jeito Quando a gente adiciona Dá essa estética aqui Bem legal Pra nossa camada, galera E agora vamos tá vendo aqui O outro Que no caso Seria o Lumetri Color O Lumetri aqui A gente pode utilizar Com diversos objetivos Você pode tá brincando Bastante aí com ele Pra tá chegando Em algum resultado Que te agrade A gente pode tá vindo aqui O que eu recomendaria? Vamos ver A gente pode tá vindo aqui No Creative E tá adicionando aqui Algumas cores Que se pareçam com a cena Então aqui no caso Tá mexendo bastante Aqui com o vermelho Então a gente pode tá jogando Aqui a nossa cena Um pouco mais avermelhado Tá beleza? E aqui talvez Vamos ver como é que fica Um pouco pro azul Porque também tem bastante azul Nessa cena Percebam como é que tem Um azul aqui Nessa cena Aqui também no casaco Um make mais roxo Eu acho que é isso Mexer um pouco aqui Percebam a diferença Que faz A camada tava desse jeito E quando a gente adiciona Dá um pouco mais de vida Ali pra aquelas cores Que tava ali na nossa cena A gente pode tá brincando Aqui com algumas coisas Daqui Mas não vou tá mexendo Nisso por enquanto Tá beleza? E vamos tá deixando Nesse jeito E vamos tá partindo Aqui agora Pra dois plugins Que deixam a nossa cena Muito avançada aí De CRT VHS Tudo mais São dois plugins ótimos Pra gente tá brincando com isso E é agora Que eu vou tá revelando Pra vocês O que eu tinha deixado No começo do vídeo Eu vou tá soltando Pra vocês um pack Com mais de 20 plugins Dos mais utilizados Do cenário Aqui no canal Eu vou tá liberando Pra vocês um pack Com todos os plugins Dos mais utilizados Aí na cena Tá beleza? E um deles É o BCC Eu vou tá dando um spoiler Aqui de um que vai ter Que a galera pede muito Que é o Optical Glow A galera não tá achando Esse plugin aí Sem vírus na internet E eu vou tá liberando Pra vocês totalmente de graça O acesso a mais de 20 plugins Aí eu acho que É uns 15 plugins Tá? Não é 20 não Eu tenho que ver aqui Quantos que eu separei Dos mais utilizados Galera E um deles É o BCC Então não esquenta Que caso você esteja Assistindo esse vídeo E você não tem aí O BCC Tu não encontra de jeito nenhum Eu mesmo já cacei por aí Que só tem coisa com vírus Tá? Mas eu tenho aqui o meu Que não tem vírus Que tá caraqueado direitinho Tá beleza? Então vamos pra cima dele Eu vou tá liberando ele Pra vocês Tá beleza? O efeito O efeito que a gente vai Tá utilizando aqui É o BCC Filme The Maze E o filme Grain Eles meio que Destroem a nossa imagem Nessa pegada aí De televisão Tá? Quando a gente adiciona Aqui o filme The Maze Aqui dentro do BCC Galera A gente percebe aqui Que ele adiciona uma cor A nossa imagem Tá? Não vamos tá brincando Aqui com essa cor A gente pode tá abrindo Ela aqui Caso a gente ache interessante Ó Pra poder tá manipulando Aqui um pouco do brilho dela Contraste, saturação Essas opções aqui Que eles te dão pra gente Mas eu não vou tá mexendo Com ela Porque a gente já brincou Ali com o nosso Lumetri Nem no Flickr E nem no Shake Eu vou tá brincando Porque o Flickr Ele vai fazer com que A nossa imagem pisque E o Shake Ele vai deixar a nossa imagem trêmula Eu acredito que as opções Do Safari São mais interessantes Que seria aqui no caso O S Shake Da Safari E o S Flickr Da própria Safari São mais interessantes Caso a gente quisesse Colocar esse resultado aqui Na nossa imagem No momento eu não quero Tá adicionando Não vou tá também Adicionando o Granulado Esse Grain aqui Não vou tá deixando ele habilitado Porque o Noise Já substituí ele Da melhor forma Tá beleza? Vamos tá brincando aqui Somente com o Dirt O Hair E o Scratch Que o Scratch Aqui no caso Ele vai tá adicionando Essas linhas aqui A nossa imagem Perceba aqui Tá vendo essa linha aqui Passando aqui na nossa imagem Ela tá bem pouca Mas a gente aumentando A quantidade Vai fazer com que Apareça mais linhas dessa Enquanto se a gente Mexer no Hair A gente vai tá gerando Alguns cabelos Passando na cena Vamos tá colocando aqui A por volta de 35 E vamos tá Vendo como é que isso fica Ele vai adicionar Alguns cabelos Passando na nossa cena Tá vendo aqui Bem pequenininho Alguns cabelos Alguns fiapos pretos Passando na nossa cena Tá percebendo? Aqui vai tudo Depender da quantidade Que você vai tá aplicando Eu vou tá deixando Por volta de 35 A quantidade de Scratch Eu também vou tá deixando Por volta de 35 Que é a quantidade Que essas linhas Já vão ter na nossa tela Tá beleza? E vou tá brincando Aqui também Nesse Dirt Que esse Dirt É alguma dessas passagens Aqui Vamos tá colocando Aqui em 50 Só pra gente Poder tá conseguindo Ver um pouco melhor Tá vendo essas manchas Aqui na tela? Então Ele adiciona Essas manchas Aí pra gente Aqui no caso Também vou tá deixando 35 E vou dar um play Pra poder ver se a quantidade Ficou interessante 35 pra cada um Ou se fica muita coisa Vamos tá vendo isso aí Fica desse jeito Galera Perceba como é que fica Fica bem interessante Eu diminuiria aqui no máximo Só esse Dirt Aqui ó Ficou bastante forte Colocaria aquele Por volta de 18 Talvez E é isso Tem outras opções aqui Que vocês podem tá explorando Tá beleza? Tem como vocês mudarem As cores Aqui ó Nesse Dirt Aqui você pode tá mudando A cor que você quiser dele Aqui no caso Vamos tá colocando aqui O amarelinho Pra gente poder testar E vamos tá vendo Aqui nesse Scratch E vamos tá colocando ele aqui Pra um azul E é isso Vou tá dando aqui O último play E é isso galera Esse BCC aqui Nos dá bastante opção Eu quero abordar ele Abordar ele com mais calma Com vocês aí Mais pra frente Utilizar mais ele Aqui no canal Tá beleza? Ainda mais agora Que eu consegui ele Eu vou conseguir Disponibilizar ele pra vocês Então vocês vão ter Esse plugin aí Que é muito avançado Ele tem diversas opções Quando eu me refiro ao BCC Eu me refiro ao pack inteiro Então olha a quantidade De efeitos Que a gente tem aqui Que a gente pode tá Utilizando Pra poder tá Aumentando aí A variedade de efeitos Do nosso videoclipe E tudo mais Dos nossos efeitos Olha a quantidade galera Isso aqui é muita coisa De verdade Então não percam aí O próximo vídeo Que eu vou tá lançando Esse pack aí Pra vocês Tá beleza? Muito efeito Pra vocês estarem brincando Aí Vai ser totalmente de graça Tá? E tem o pack também De CRT Que vai ser 15 efeitos Aqui nessa pegada Aqui galera Muito interessante Vai tá passando aí Na tela Creio eu E é isso galera Adquirem Pra poder tá Conseguindo apoiar O canal aqui Pra gente tá Conseguindo trazer Novos conteúdos E não tem muito Seguido galera Esse novo pack Ele também vai tá Vindo com uns Overlays galera Vou tá dando Um CTRL D aqui Esse overlay aqui É um dos overlays Que vai tá vindo No pack de CRT Eu acho que tem Umas 30 opções ali Que eu separei pra vocês Que são overlays O que é um overlay? É uma camada Que você vai tá adicionando Em cima do seu vídeo Então aqui no caso Vamos tá Habilitando A opacidade dela Que ela tava apagada E ela adiciona aqui Esse efeito Ao nosso vídeo Perceba como isso aqui Agrega muito galera E deixa o nosso videoclipe Muito foda Uma estética muito foda Pra nossa imagem Olha isso aqui Tá muito legal De verdade galera Então é isso Vai ter mais 30 opções Dessa 20 por aí Nessa pegada aí Dentro do meu pack de CRT É... E é isso Não tem muito mais o que dizer É... Deixa seu like E se inscreva aqui no canal galera E tamo junto Valeu